Música Meu nome é Pama, que significa pai e mãe. Sou mãe de 38 crianças, que fui adotando sem nenhum planejamento mental, mas que fui acolhendo no meu coração. E nós vivemos juntos na Comunidade Nova Terra, que pertence ao Núcleo do Serviço Caicendo. Música Nós estamos juntos nessa tarefa desde 2003. O Caicendo existe desde 1993. Em 2003, nós tivemos o primeiro grupo de crianças que constituiu esse grupo familiar diferente, mas onde nós nos sentimos irmãos. Música Quando eu retornei da Figueira, na tarefa que nós fizemos lá durante três anos, que foi o trabalho da Irmandade, o município de Teresópolis estava com muitas questões, com muitos problemas com crianças. Me vieram dizer que uma assistente social estava me procurando muito, por causa de três irmãos, que estavam passando por uma questão difícil, e que eles iam ser separados, ser separados, né? Cada um ia para um lugar, eles já eram maiores, a mais nova estava com cinco, o outro estava com nove, o outro ia fazer treze. E que ninguém ia adotá-los, e que eles iam sair do município e iam nunca mais se ver. que já tinham perdido contato com uma irmãzinha, e se eu não podia, de alguma forma, recebê-los. Aí eu disse para ela que não sabia se as crianças iam gostar de ficar aqui, porque a vida aqui era muito diferente de como as crianças gostam de viver a princípio. Então, tinha que ver se a alma dessas crianças ia querer estar aqui. E se isso fosse positivo, tudo bem, elas podiam vir. Elas vieram acolhidas pela instituição, pelo crescendo. E aí nós começamos um trabalho. E eu tinha uma angústia dentro de mim, por elas estarem ainda institucionalizadas. Toda noite, quando eu ia dormir, eu ficava assim, o que mudou na vida dessas crianças? Elas só mudaram de instituição. Será que isso é suficiente para que elas percebam e transformem algumas coisas dentro de si, que elas consigam transpor todo esse sofrimento, ficarem mansas diante de tudo, e ficarem no bem? Eu tinha essa angústia. E percebia que, para o grupo também, o grupo tinha elas como estranhas, como crianças que tinham chegado e que geravam problemas. E os colaboradores, quando vinham aqui, se relacionavam com elas como crianças orfandadas. E tinham pena delas, um sentimento que elas já conheciam muito, porque elas tinham vivido em orfanato, em abrigo. Aí, quando foi em dezembro, um presidente de um abrigo em Teresópolis me ligou, perguntando se algumas crianças não poderiam passar o Natal aqui. Aí eu disse para ele que a gente nem tinha festas de Natal, essas coisas assim, que não ia ser, as crianças não iam encontrar muita coisa. Aí ele disse, ah, mas só delas saírem daqui, já está bom. Então, mande. Ele disse, quem? Disse, quem você quiser. Ele falou, não, escolhe. Porque eu já tinha ido nessa instituição duas vezes. Aí eu disse, bom, quando eu fui aí a última vez, tinha uma que correu e me abraçou pelas pernas, com uma outra menor. Manda elas duas. E tinha uma sentada lá no cantinho, de cabelo encaracoladinho, estava brincando. Mande esta. Quando eu falei dessa, ele começou a chorar. No telefone. Aí ele me disse, mas ela tem paralisia cerebral. Eu disse, o que é que tem? Pode mandá-la. Aí veio, quem hoje é a Ioana, Angélica, e a irmãzinha, que seria da Angélica, que não ficou conosco. Quando foi em março, abril, essa mesma instituição tinha que fazer um trabalho de higiene, em todo o sanitário, em todas as fossas. Ele precisava tirar todas as crianças de lá. E tinham três crianças, duas crianças, que ele ainda não tinha conseguido dirigidas para algum lugar. Ele me perguntou se ele poderia mandar essas crianças para cá. E aí vieram duas meninas, que eram Agatha e Kiara, a irmã dela. Quando foi em setembro, eu fui à instituição também, por alguma razão, tinham quatro crianças pequeninas, sentada numa mesinha de criança comendo. Eu fiz algumas perguntas sobre elas, e a Mel era uma dessas crianças. Ela estava com quatro anos. Falei, deixa essa menininha ficar lá comigo enquanto ela está esperando. E aí eu trouxe a Mel. Aí fizeram os primeiros nove. E eles, enquanto isso, estão na instituição. E eu, com angústia, percebendo a relação do grupo com eles, deles com a gente, percebia que eles não se sentiam em casa. Eles não estavam à vontade. Eles se sentiam institucionalizados, apesar de serem pequeninos. Então tinha uma tensão, tanto do grupo para eles, quanto deles para o grupo. E eu que era a referência, assim, mais de intimidade para eles. Mas, mesmo assim, eu era apenas a presidente da instituição, a coordenadora geral. E eu tinha essa. Isso ficava dentro de mim enquanto tudo estava acontecendo. Aí eu resolvi conversar com a juíza, partilhar essa angústia que eu sentia. E aí eu disse, Doutora Inês, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O tipo de relacionamento que as crianças estão estabelecendo conosco, e nós com eles, não vai, não vai fazer, não vai curar o que podia curar. Sim, porque eles não estão inteiros e nós também não estamos. Não tem amor. Tem quase que um favor. E eles não têm opção. Então eles, eles não têm mais escolha. Aí ela disse para mim, assim, Adote. Eu falei, como? Ela falou, adota eles. Eu falei, eu posso? Ela disse, sim. Vim para a casa, chamei eles, fiz a pergunta, eles riram daqui a aqui. Agatha, Chiara, Iaco, Francesco, Catarina, Bernardo, Angélica, Mel, e a Ioana. Eu parei de fazer muitas tarefas que eu fazia. Por exemplo, a minha ida à cidade para atender as pessoas, para cuidar das pessoas, que é o cartão de visita do Crescendo, para poder viver com eles. Porque aí eu coloquei eles na escola comum. E percebia que não era, não estava bom. mas eu não tinha uma escola para ofertar para eles. E eu vi as crianças vivendo coisas que eu dizia assim, não está certo isso. Aí eu procurei a juíza. E aí eu disse para a juíza, vai ser muito hilário, muito engraçado, daqui a seis meses eu ser chamada na escola, porque as crianças da PAMA aprontaram na escola. fizeram isso, fizeram aquilo e eu tenho que levá-los para o psicólogo. E disse para ela, essa adoção é séria? É de verdade? Ela disse, sim. Então eu quero uma oportunidade para que eles estudem dentro do mundo. Que eu possa abrir uma escola a princípio só para eles. e se isso der certo, um dia a gente oferta essa escola para outras crianças. E ela disse, o concedido. Eu sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta. E quando eu fiz o primeiro movimento para vir para o núcleo, é exatamente porque eu acredito que a grande chave da cura está no dia a dia e está na convivência. Como o ser humano não prestou atenção nisso, a convivência se tornou o elemento da doença. Mas é porque a nossa consciência não participa da convivência. Mas se essa consciência for um instrumento maior dessa convivência, ela é um grande cenário da cura. É ali que a gente compreende todo esse universo. Nessa experiência simples do dia a dia. E eles tinham que ser incluídos nessa experiência. Preciso amar de menos De menos a mim e mais atento Preciso amar atento Como nós temos vários grupos de irmãos biológicos, os sete, os três, os outros três, há uma tendência deles três naturalmente, ou deles sete, se sentirem irmãos. E criar entre eles uma relação diferente, mais profunda, de mais confiança. Não há, não há, não há, não há por que viver Se não pra crer e ser crescendo, sendo E eu dizia pra eles, é uma vida diferente, mas é uma família. Todos são irmãos. Todos são irmãos. Agora, eles precisavam sentir isso, viver isso, né? Estarem no dia a dia com todas as pessoas, não só com a Pama. A Pama era agora o pai e a mãe deles. Tanto que alguns me perguntam assim, posso te chamar de mãe? Eu digo, pode, não problema, mas você vai perder. Ele diz, por que? Eu digo, por que quem fala Pama fala pai, mãe? Se você quiser ser só mãe, você pode falar mãe. Mas Pama te dá o pai e a mãe. E eles optaram pelo Pama. O grande desafio, meu e deles, eles entre si, eles comigo, eu com eles, é nós confiarmos nesse amor que nos reuniu e nos entregarmos a esse amor. Então eu digo sempre pra eles, vai lá falar com teu irmão, vai dar um beijo no teu irmão e boa noite. Vai lhe ajudar o teu irmão, vai lhe ajudar o teu irmão. Não há, não há, não há, não há, não há por que amar, se não pra semear. Preciso amar de menos, de menos a mim e mais atento. Preciso amar, preciso amar a teu irmão. Eu fico assim, que bom que a gente não resistiu, que bom que a gente não raciocinou em cima de tudo isso, que a gente apenas foi obedecendo e foi seguindo e transformou esse acolhimento num trabalho de amor verdadeiro e arriscamos isso. Tanto que eles materializaram a Comunidade Nova Terra. Eles são a materialização da Comunidade Nova Terra. E digo pra eles, eu não tinha meu nome numa lista de casais que queriam adotar e nem de mulheres que estavam querendo adotar crianças. Então eu sempre faço uma tarefa comigo de me perguntar e perguntar pra Deus e zelar por essa oportunidade que eu tô vivendo com vocês. Porque eu não procurei isso. Isso não foi procurado pela minha pessoa. E vocês também não estavam procurando por mim como mãe de vocês. Então é muito sério isso que a gente vive. É muito profundo. Porque se eu fosse apenas uma mulher que estava procurando crianças pra adotar, isso teria um sentido. Mas vocês têm que se perguntar por que que vocês vieram viver com a Pama. Porque eu me pergunto por que que a partir de vocês eu me tornei Pama. Isso não é uma brincadeira. Nós não estamos brincando de adoção. Eu digo pra eles sempre eu amo vocês. Eu não tenho a menor dúvida de que eu amo vocês. e que eu tenho uma relação com o ser de vocês, com a alma de vocês. E o que o nosso encontro é um encontro guiado por Deus. é um encontro guiado por Deus. E o que o nosso encontro é um encontro guiado por Deus. O que o nosso encontro guiado por Deus. A CIDADE NO BRASIL